Olá, você está no Central MO. Começa a circular na mídia internacional a informação da morte de um acrobata do Cirque de Soleil, maior companhia circense do mundo após acidente durante a apresentação em Tampa, na Flórida, Estados Unidos. Você está acompanhando, você já está acompanhando imagens da apresentação. Os dois acrobatas enroscam as correntes e são suspendidos. No ar, o material se desenrola e cada acrobata vai para um lado. Na volta, acontece a queda de Jan Arnaud. O acidente aconteceu na noite desse sábado, mas o artista veio a falecer nesse domingo, dia 18. Esse outro momento mostra os técnicos de emergência socorrendo o acrobata, que foi conduzida ao hospital mais próximo. Em nota, o Cirque de Soleil informou que está apurando o máximo de informações sobre esse evento trágico e afirmou estar colaborando com as autoridades. Jan Arnaud atuava há 15 anos na companhia. Ele morre aos 38 anos de idade.